Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Mystic Writer, galera. Dessa vez a gente vai dar continuidade no servidor UK2, que foi o primeiro servidor que a gente jogou logo no começo da série de Mystic Writer aqui do canal, galera. E dessa vez eu nasci no mesmo lugar que eu tinha parado, acho que foi no episódio 2 ou 3, que foi nessa pista de corrida aqui. Não sei se vocês lembram disso, eu tinha matado uns gringues e acabamos correndo pra cá, pra ponta norte do mapa. Deixa eu abaixar um pouco o meu show aqui. Pra ponta norte do mapa, que tem essa pista de corrida aqui, essa é o Racetrack, que não tem absolutamente porcaria nenhuma, tá? É verdade essa, não venha pra cá porque não tem nada aqui. O que eu posso fazer daqui, cara, é seguir pro Airfield, que fica mais ou menos na direita, ou seguir pra Brymoor, que é uma cidade lá pro canto esquerdo, lá pra cima. Como eu tô mais afim de treta, como eu tô mais afim de arma e de equipamento, eu vou pro Airfield, que fica mais perto daqui. Então eu vou cortando conforme vai aparecendo coisa interessante, ou quando eu chegar lá. Bom, galera, vocês estão vendo que no meio do caminho eu encontrei essa torre enorme. Vamos tentar subir nela pra ver se tem alguma coisa interessante. Essa é uma torre que tá desenhada no mapa que a gente tem na internet entre a pista de corrida, Pinecrest e Airfield. A Pinecrest é uma das cidades grandes do jogo e o Airfield, nosso querido aeroporto, que a gente tava indo mais nessa torre aqui no caminho, cara. Eu fiquei muito curioso pra saber o que tem lá em cima, eu tô vendo uma escada aqui. Vamos subir nela, vamos ver o que que dá nessa torre misteriosa, cara. Use letter. É pra cá mesmo? É pra cá? Não, é pra isso daqui. Beleza. Subir. Use letter. Vambora, cara. Sobra essa porra, tomara que não tenha sniper. Tomara que não tenha nenhum player assistindo a gente aqui subindo com arma na mão. Na verdade, o servidor mais cheio de todos, que é o servidor britânico, é o K12, ele é um servidor que tá com quase 30 pessoas online, de 32, o slot do servidor. Então tá bem cheio o servidor. Pode ter muita treta em qualquer lugar do mapa. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui pra cima. Opa. Nada. Nada. Sobe mais ainda. Caraca, velho. Cuidado pra não cair. Vamos subir. Olha isso, cara. Que loucura essa porra aqui, cara. Vai de novo. Sobe. Use letter. Sobe mais, galera. Não para de subir. Conseguimos ver a cidade aqui de trás? Olha a cidade ali que eu tô te falando. Essa cidade aqui atrás é Pinecrest. A gente veio daquela pista ali de corrida na esquerda. A visão aqui é sensacional, cara. Ah, caralho. Nossa, a gente tinha caído. Nada pra cá. Nada pra cá. Não tem nada nessa porra. É só um lugar bom pra quem tá de sniper. E pra você conhecer o jogo. Galera, olha só. Ali atrás... Calma aí que o microfone deu pau aqui. Pronto. Ali atrás... Ali atrás é Pinecrest. Tá vendo a zona residencial, zona comercial. Parece que tem um carro ali, cara. É um carro quebrado. Não sei dizer. E logo ali na frente, passando aquele morro todo, já chega no aeroporto. Tá? Quer dizer... E do outro lado do rio já é a parte sul do mapa. Mas vamos tentar. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer isso tudo aqui. Vamos naquelas casas ali de baixo. Vamos buscar loot, cara. Eu tô vendo um carro ali. Parece um trator. Não sei que porra é aquela ali na frente. Mas, galera. Se tá gostando desse vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos e as séries de Minecraft... Minecraft... De Miscrated e outros jogos que vem por aí. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Bom, galera. Chegamos em Pinecrest, na zona residencial da cidade. Muita calma nessa hora. Pode ter play pra caramba. E os passarinhos cantando pra cacete. Eu tô ficando puto com esses passarinhos já no meu ouvido cantando, cara. Não aguento mais. Vamos ver se achou alguma arma aqui. Eu só tenho isso aqui, galera. Um hatchet, uma faca e comida. Mas não. Aliás, deixa eu comer e beber. Pra não passar fome aqui, nem sede. E se eu tomar algum dano, a gente recupera a vida com maior rapidez. O que é isso aqui? Antibióticos. Beleza. Pra cá, nada. Pra cá... Também nada. Vamos em frente. Vamos em frente, ver se a gente encontra alguma arma. Provavelmente nessas casas aqui não vai ter nada, cara. Eu tenho que olhar no lugar certo. Que é a zona comercial. Provavelmente pra cá vai ter a zona comercial, se não me engano. É ali mesmo. Depois de gasolina pra cá. Opa. Nada pra cá. Dá pra passar por aqui? Não, não dá. Paciência. Paciência. Vamos reto. Vira aqui. Pode ter play na região. Deixa eu botar meu rádio antes da mão. Que eu não quero dar mole, cara. Não quero dar mole. Olha, essa casa aqui... Essa casa aqui pode ter item bom, cara. Uma vez eu entrei nessa casa e achei arma. Deixa eu entrar nela antes de entrar no posto de gasolina. Olha o play ali. Tem o play ali em cima, subindo. Subindo a ca... Vamos pegar ele. Calma, 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 calma. Vamos devagar. Ó. Tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui atrás. Tem cara aqui em cima. Sobe. Tomara que ele não tenha me visto, cara. Tomara que ele não tenha me visto, cara. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Filha da puta. Tá tirando. Ai, errou. Bota o C, teu merda. Come here, motherfucker. Come here, motherfucker. Filha da puta, cara. Não, velho. Quase, quase que eu pego ele. E a porra do microfone não tá saindo som, cara. Que porra. Não sei se ele também não queria falar, né. Ele não tá afim de conversa. Maldito, cara. Vamos ver que a gente vai nascer agora. Pra recuperar tudo. Ai, safado. Opa. Cidade grande. Wood Heaven, galera. Estamos com sorte. Estamos com sorte. Essa cidade aqui tem bastante coisa. Ela é a maior cidade do jogo. Então, galera. Se você vê que cidade grande é lugar de treta. Então, se você quer treta do miscrito, vem pra cidade grande. Esse é o vidor cheio. Que você vai encontrar, cara. Eu dei uma machutada naquele maluco. Ah, dei. Machucou. Porra, cara. E os caras tão matando com um tiro só, né. Headshot, com certeza. Mas eu não consigo matar ninguém, cara. Eu dou tiro na cabeça. Eu miro na cabeça. Vocês estão conferindo a série há mais ou menos 10 episódios de Miss Creators. Vocês estão vendo que tem vezes que eu miro a arma na cabeça do cara. Dou três tiros. Ele não morre, cara. Aí eu pergunto. Será que é o ping? Será que é algum bug de hitbox por conta do dele? Opa. Ataco de baseball. Ataco de baseball. Pega. Eu juro que eu tava vindo um passo, cara. Jurava. Uma bota aqui atrás. Vamos pegar a bota de combate. Tira esse chinelo havaiano. Feio pra caramba. Todo mundo usa. Recuse imitações. O que temos pra cá? Nada. Aqui eu tô achando que vai ter coisa, hein, cara. Tô achando, hein. Não, nada. Comida. Peaches. Maçã. É sempre interessante, galera, você ter... Você tá com uma barra de comida e bebida cheia pra você tá sempre recuperando vida mais rápida. Quando você toma tiro e dano, não recupera com bandagem a vida, mas sim com o tempo, tá? Então, é sempre bom você tá com comido. Ó, com tudo comido. Vocês entenderam? Sempre quando eu entro na planta, faz esse barulho de mato se mexendo... Ó, o mato se mexeu ali. Ou foi impressão minha? O mato se mexeu ali ou foi impressão minha, cara? Calma. Eu vi o mato se mexendo aqui. Puta, foi... Foi impressão minha. Maldito. Tô ficando maluco, cara. Eu tô ficando doido. Eu não sei mais o que que é o que. Deixa eu entrar nessa casa aqui. Nessa loja. Quer dizer, pra ver se a gente encontra alguma coisa. Tem que sempre ligar em cima... Ó, uma corda. É sempre bom ter uma corda. Deixa eu colar isso aqui. É sempre bom ter uma corda que você pode fazer uma mochilinha. Com pano e corda. Diesel, não tem espaço. O que que é isso aqui? Rags. Com isso aqui que eu posso usar a mochila. Improviso a mochila. Rags. Beleza. Vamos craftar a mochila? Craftar. Medical. Cloth. Horse. Show. Back. Back. Ok. Vou fazer. Tem que ficar com o item aberto aqui. Senão você não... Não é igual ao H1Z1 que você pode fechar e que tá craftando. Tem que ficar com a tela aberta. Mas vamos em frente, meus irmãos. Vamos em frente. Caralho. Maldito cara da torre. Agora tem mais espaço? Tem mais espaço. O que que eu queria pegar agora? O que que eu queria pegar aqui? Eu não lembro. Luvas. Tudo bem. Luvas. Tudo bem. Vamos pro segundo andar? Pra ver se a gente encontra alguma arma. Uma hatch. Se alguma arma de fogo. Por favor. Deus Thor. Deus dos games. Nos ilumine nessa hora. Haha. Valeu Thor. Você nunca falha. Obrigado. Caralho gente. Eu não consegui achar... Pera aí. Eu tô com... Ah. Olha só. Nem tudo perfeito. Eu achei uma M9. Haha. E munição de 12. E aí? Será que cabe? Não. Não cabe. Temos que achar agora a munição de M9 ou da 12. Merda. 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 Bom. Mas já é alguma coisa né cara. Já falo que tem uma arma na mão. Já dá medo na galera. Ele tá ficando escuro de novo. Deixa eu sair daqui. Practical parts. Não me interessa agora. Vamos pro mercadão? Vamos. Cara. Sempre que eu tô nesse mato. E balança. Parece que eu tô ouvindo um passo de play. Mas sou eu o próprio player fazendo isso. Comida pra caralho. Pega isso. Água. Não. Eu não quero mais comida na minha vida. Eu quero arma. Nada pra cá? Não. E aqui dentro cara? Será que aqui dentro tem as armas escondidas nesses cantos aqui galera? Ah o hatchet. Que delícia cara. Calma. Calma. Ah não tem espaço. Tudo bem. Troca. Troca. Isso. Faz assim. O hatchet dá muito dano cara. Bandagem. Bandagem. Beleza. Liga a luz. Vai. Ver se eu encontro alguma munição aqui. Nada. Nada pra cá também. O que tem aqui dentro cara? Nada também. Ó a munição de... Não é. Prego. Ah já sei o que eu posso fazer cara. Eu posso craftar uma arma maneira. Eu posso craftar um bastão com... Ah eu tenho um baseball bat. Ah eu tenho que botar aqui no inventário. Baseball bat com prego. Fazemos um prego. Um bastão com prego. Que dá mais dano. Muito maneiro. Muito maneiro isso. Vai 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 vai. Demora um bocado. Mas tudo bem. Feito. Tá na mão já. Olha. Que irado. Irado. Vamos em frente. Meus irmãos. O que tem pra cá? Sapatinho Vans. Estiloso. Bijão de gás. Café velho. Não quero. Já tomei o meu de hoje. Tá ótimo. Cafézinha sempre bom né galera. Quem nunca gosta. Vamos sair dessa porra daqui. Não tem nada. Não tem nada. De útil agora. Olha o ratinho andando ali. Puta que pariu. Que rato enorme. Mas vamos em frente. Vamos praqueles. Vamos praqueles. Pra que a loja ali cara. A gente já viu player. Já viu que tem player por aí. Opa. Eu vi o reflexo da luz. É reflexo da luz. Na porra do vidro cara. Eu acho que não quero lanterna de player aqui dentro. Nossa. Por pouco achei que tinha player aqui mirando em mim. Mas tudo bem. Vamos em frente. O que que tem aqui? Corda. Mais corda. E aqui. Nada. Nada. Vamos. Vamos. Aqui dentro. Vasculhação total galera. Vamos procurar mais munição de M9. Ou. Uma 12. Que a gente já tá. Que que é isso? Pluff. Pluff jacket. Ok. Bota essa. Já sei. Tem que jogar lá no chão. Calma aí. Calma. Bebe isso. Não tem espaço pra botar isso. Porque ela tá. Com item. Certo. Certo. Joga. Beleza. Substitui agora. Beleza. Rasga esse. Cabe mais itens. No. Nessa jaqueta de couro aqui ó. Jaqueta de couro mano. Ok. Ok. Vamos ver se a gente já chegou uma coisa pra cá. Nada também. Parece que eu entrei no mesmo acaso. Três vezes né galera. Não. Mas não. É isso mesmo. Olha o que que eu achei. Ai que maravilha cara. Munição de 9 milímetros. Uma outra M9. E munição de 9 milímetros. Cadê a M9? Bota a M9 na mão. E a munição de 9 milímetros. Cadê ela? Cadê a M9 na mão de 9 milímetros? Eu tinha encontrado porra. Eu tinha encontrado. Bugou? Ah não. Vamos dizer que bugou cara. Ah tá aqui. Tá aqui. Beleza. Já veio direto na pistola. Ok. Esse aqui pode deixar aqui no canto. Que não tem problema. Bom. Beleza meus irmãos. Estamos com munição de M9. Estamos com a M9 na mão já. Beleza. Se passar. Tem mais munição? Mais munição de M9. Que delícia cara. Essa casa aqui. Ela é recheada de item. Venham pra cá sempre. Essa casinha dupla aqui. Que eu nunca esqueço que é a casa dos palestinos. Cara. Que me mataram. Malditos. Fingiram de amigo e me mataram aqui dentro. O que tem pra cá? Nada. Drive belt. Não. Não tem um carro pra poder ter isso. Cara. É o seguinte. Woodhaven. Ela fica num lugar. Ela é uma cidade enorme. Ela é muito grande. Ela fica próximo de Sultan City. E ela fica muito afastada do Airfield. Pra onde a gente tava indo inicialmente. Eu vou ter que continuar. Vasculhar ela. Pra me equipar. Quem sabe eu acho um carro. Ou uma TV. Ou alguma coisa do tipo. De repente eu acho que tem um barco. Pra velejar nesses rios aqui. Que tem rio que corta o mapa todo. Tá ligado? Vai aqui né. Encontra alguma coisa interessante. Vamos em frente cara. Nada. Ali é o motel. É o grande motel dos gringues. Continua vasculhando. Vamos reto. A mochilinha. Olha a nossa mochilinha cara. É uma garota. A mochilinha aí. Opa. Você quer a bala de M9. Jurava pra vocês. Que era munição de M9. É só um bug. Gráfico. Nada demais. Pra cá tem alguma coisa. Não. Vamos ver aqui dentro. Aqui tem barca. Nada. Aqui dentro. Também nada. Bom. O lance é você achar os lugares certos pra vasculhar. Opa. Olá senhor. Olá senhor. Olá senhor. Friendly. Sim. Você é friendly? Oi cara. Você está me disparando? Não. Não estou disparando você cara. Não estou disparando você. Vamos lá mano. Relaxa. 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 Você está friendly? Vamos lá. Uou. Puta isso. Puta isso. Uou. Filha da puta. Está tirando. Filha da puta. Motherfucker. Motherfucker. Acertei um. Cadê esse puta? Cadê esse puta? Acabou munição? Filha da puta. Calma. O maluco está ali. A galera está ficando muito hostil. Opa. Muito hostil nesse jogo. Muito hostil. Puta que pariu. Puta que pariu. Acabou a munição. Calma. Calma. Recupera. Cadê a munição? Cadê a munição? Estão na outra arma? Tá. Está nisso aqui agora. Você me atingiu. Você me atingiu primeiro. Motherfucker. Eu estou morrendo. Cadê esse puta? Onde você está, cara? Você quer ser meu amigo? Você quer ser meu amigo? Motherfucker. Ou não? Caralho. Onde você está, cara? Oh, caralho. Oh, caralho. Ele errou o tiro. Ele errou o tiro. Uhul. Ele errou o tiro. Tá ali. Agora eu vou te matar. Mano, eu vou te matar agora. Motherfucker. Porra, matei. Caralho. Motherfucker. Por que você me atingiu, Motherfucker? Eu quero ser nosso amigo, cara. Maldito. Maldito. Gringuei. Olha o que ele tinha, cara. Quanta coisa. Puta que pariu. Joga essa porra fora. O que é isso aqui? Revolver. Ah, mas o que ele tinha? Joga essa porra fora. Come. Usa a bandagem. Recupera a munição. Vai. Vai. Munição de 12 pra caralho. Bandagem. Munição. Ele tinha um wasteland, cara. Ele tinha uma wasteland. Que safado. Ele tinha uma bandagem das boas. Bandagem da boa. Deixa eu ver aqui. Consome isso. Ele tinha uma mochila muito louca também. Como é que eu pego a mochila dele? Aqui. Joga a mochila direto. Mais fácil. Substitui tudo. Certo? Bota um chest na mão. Um capacete no lugar. O que é que nós temos aqui? Wasteland. Munição de wasteland. Beleza. Cara, eu não posso dar muito mole aqui? Para não perder tempo. Eu não posso perder tempo aqui, tá ligado? Come. Consome. Recupera a vida. Esse aqui também. Pronto. Beleza, galera. Beleza, galera. O que é que temos aqui? Bota. Já tem bota. Calça. Caralho, galera. Show de bola, velho. Matamos o gringo. Maldito gringo. Tinha munição na arma dele. Tinha três balas de wasteland. E nossa M9 tem munição. Olha, estou com uma... Opa, cara. Estou com munição agora, hein. Estou com munição para caralho. Até eu estentei aqui sem querer. Puta que pariu. Tu vê que os caras agora, velho. Eu não sei o que acontece. Quando eu comecei a jogar o... 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 O Miss Created. Eu... Tinha a impressão que a galera era mais amigável, tá ligado? Quando o jogo... O jogo está ficando mais popular. Cada vez que passa. Conforme a galera vai comprando o jogo. Vai entrando mais gente. A hostilidade aumenta. O pessoal fica muito mais nervoso. E acaba tretando com muita mais facilidade, tá ligado? A impressão que eu tenho é que a galera está ficando mais agressiva. A agressividade está tomando conta da cidade. É isso aí, galera. O vídeo está ficando por aqui. Eu vou dar uma pausa aqui em Woodhaven. Vou descansar, passar a noite por aqui nesse mercado. E eu vou seguir viagem para Airfield. Passando por Sultan, por Trader Park. Até chegar em Airfield pela parte sudeste do mapa. Para vocês verem também essa parte um pouco afastada. Mas que tem bastante coisa por lá. Meus irmãos, se você está gostando da série, deixa o teu like. Se você não for inscrito o canal, se inscreva no canal. Para estar sempre acompanhando os vídeos e as lives que eu trago diariamente. Inclusive a série de Miss Crater. Meus irmãos, muito obrigado a todos. Sempre vocês são foda. Só tenho que agradecer a participação de vocês. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço. Hunger Games ou Jogos Vorazes do Counter Strike, galera. É um modo muito legal de sobrevivência do CS. Olha o cara aqui. Já foi. Já era, meu irmão. Já era, cara. No escurinho do cinema, hein. Chupou drops de anise. Gringuei, gringuei. Bota a cara para cusper, filha da puta. Olha ali, passou ali, passou ali. Vamos pegar esse puta. Eu não quero fazer barulho. Olha ali. Matei. Headshot, headshot. Já morre a metade. Cara, metade já morre logo no começo. Tomando facada e tiro dos caras que pegam a arma, tá ligado? Olha, está entregando a posição. Está ali, está ali, está ali. Calma aí, calma aí. Na direita tem, na direita tem. Mais perto. Começou a treta, galera. Começou a teta. Olha, olha, passou ali. Passou ali. Vai tomar só uma, cara. Só uma. Aqui tem outra, aqui tem outra. Eu não estou vendo ele. Parece que está aqui. Olha lá atrás, olha lá atrás. Ele está procurando. Calma, calma. Mantém. Eu encontro a dois. O cara está ali e o outro está aqui. Eu vou deixar ele se encontrar. Tem três, dois, um. Olha, se encontrou. Olha, agora é minha chance. Bota a cara, meu irmão. Ganhamos, porra. Uau.